Ontem, às 16 horas, chegou a informação aqui nessa comissão relacionada à prisão do deputado. Vossa Excelência diligenciou o máximo para que essa reunião de hoje acontecesse dentro do prazo 24 horas legal. O relatório final da Polícia Federal tem 479 páginas. A decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. Esses dois documentos importantíssimos, eles não estão no sistema para a consulta dos deputados dessa comissão. Fora isso, o relatório do deputado Darcy de Matos, o qual eu elogio pelo trabalho extremamente rápido, foi protocolado às 13h48 horas. Eu, nesse momento, eu estava fazendo a leitura e, para minha surpresa, ele está desatualizado. Porque outro foi protocolado. E outro foi protocolado novamente. Portanto, ele é das 15h. E eu fico pasmo, a pressa, o afogadilho, de decidir algo tão importante que... Deputada... Presidente, manda esse povo calar a boca, senão a reunião não vai, né? Deputada... Cala a boca, senhor, presidente. São seis anos esperando por justiça e vocês passaram o pano para miliciano. Deputada tem direito de falar, deputada. A deputada Sâmia está certa. A deputada Sâmia está certa. Seis anos... A deputada Sâmia está certa. Foram seis anos e nós precisamos decidir em menos de um minuto. E esse é o problema. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes. Porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário. Nós precisamos ter pressa contra os vagabundos e corruptos que estão soltos. O deputado está preso. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Nós precisamos dormir com a cabeça no travesseiro para ter certeza de fazer a coisa certa. Eu não concordo com a ilação. Eu não concordo com a questão de ordem, presidente. O deputado Gilson está falando em que condição? Só para saber. Eu estou pedindo vista. Eu estou pedindo vista. Não, não tem contradita da vista, deputado. Então, para concluir, é para dizer. Eu não concordo com a ilação de que o pedido de vista é para protegê-lo. Porque, dessa mesma lógica, eu poderia dizer que a votação é para protegê-lo. Não, não é. O que eu estou dizendo, inclusive, presidente, eu concordo que ele seja votado amanhã atendendo a proposta do deputado Rubens. O que eu estou dizendo é 20... É, sem ler os documentos, estarem convictos daquilo que está... Não está no sistema. É só isso. É só isso. E aí, eu fundamento o meu pedido de vista, entendendo a preocupação do caso, concordando com o deputado Rubens, concordando com a deputada Sâmia, para que a gente demorou para fazer essa decisão aqui. Obrigado. É, então, tendo em vista o pedido de vista, deputado Darcy, o relator, relator, sim. Eu sou o presidente. Tá, tá. Não, artigo 251 já foi superado, deputada. Hã? Qual? Só vamos ouvir o relator. Senhora presidente, estou com relação à argumentação do deputado Gil, eu só quero... Vista conjunta, senhora presidente. Eu só quero esclarecer... Senhora presidente, vista conjunta. Eu só quero esclarecer, senhora presidente, que o relatório foi protocolado duas vezes, novamente, por erro formal. Onde estava a segunda turma, era a primeira turma, e onde estava a prisão, seria o correto, nós corrigimos, prisão preventiva, somente essas correções. Senhora presidente, insílio terceiro, artigo 351, presidente, 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 Roberto Duarte. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de requerer aqui... Tá, vista conjunta, deputado Fausto, deputado Roberto... Conjunta, mas eu quero justificar, presidente. Por favor. Tá. Sabemos que se trata... Sabemos que se trata de um crime hediondo, de homicídio, que nós repudiamos, assim como repudiamos todos os crimes. Agora, veja bem, o suposto acusado encontra-se preso, e de lá ele não sairá enquanto não houver uma decisão desta casa ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Não entendo o porquê do afogadilho de, neste primeiro momento, querer se justificar uma votação imediata, sem se fazer uma avaliação, uma análise da prisão preventiva. Porque o que nós vamos fazer aqui... Só eu depois. Carol. No mínimo o respeito. No mínimo o respeito o parlamentar deveria ter. Não pedir para que a Assembleia, que os deputados e as assessorias possam manter o silêncio. E para concluir, deputado... Obrigado, senhora presidente. Para concluir, eu já vinha dizendo que nós estamos aqui tratando de um cidadão, um deputado que está preso. E de lá ele não sairá, enquanto não se exaustar aqui a discussão sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade da prisão. Nós não vamos tratar do crime de homicídio. Repito, nós aqui repudiamos veementemente o crime de homicídio e qualquer outro tipo de crime. Mas aqui nós precisamos avaliar a questão da prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós observamos ainda na imprensa nacional que não existem provas cabais. E não houve sequer o contraditório. Nós precisamos defender o contraditório sempre e o devido processo legal. Então, com isso, com isso, senhor presidente, justifico... A falta de respeito é tamanha, eu nunca vi coisa igual. Mas justifico o nosso pedido de 72 horas pela falta de respeito dos parâmetros de nossa falta. Está justificado, deputado. Deputado Fausto, como foi... Um minutinho para o deputado Fausto, vai pedir fita conjunta também? Senhor presidente, primeiro eu queria dizer uma coisa. Quem conhece a minha conduta nessa casa, eu quero deixar aqui que é bom que tem a imprensa escrita e falada. Isso aqui está virando um palco de guerra. Primeiro aqui, agradecer, parabenizar o Darcy de Matos, que fez um relatório em tempo real. Eu fui um dos caras que mais me solidarizei com a questão da morte, Marielle, que foi um absurdo ficar todos esses anos essa investigação parada. Foi um cara que combati a extrema-direita aqui com questão de vacina, fake news, que, aliás, eu que denunciei para o Alexandre de Moraes. O problema hoje do parlamento é o seguinte, nós estamos refém ao seguinte, ou você é de esquerda e tem que pensar igualzinho à esquerda, ou você é de extrema-direita e tem que pensar igualzinho à extrema-direita. Vocês me desculpam, nós temos que ter o mínimo de bom senso. Desculpa aqui. A Marielle deve ser, sim, exaltada. Uma morte trágica, covarde, e todos aqueles que participaram devem ser severamente presos. E parabenizar que agora chegamos, inclusive, da prisão de um parlamentar. Deputado, deputado, na verdade eu estou fazendo uma gentileza só para justificar devido à comoção social. Mas só mais, mas eu queria dizer o seguinte. Questão de gentileza, presidente, quero um minuto também, por favor. Não, não, pedido de vista, deputado Orlando. Tá, deputado Fausto, deu, deputado Fausto. A deputada Fernanda Melchiona tem uma questão de ordem. Tenho, presidente. Então, da palavra está com a deputada Fernanda. Presidente, quanto o tempo não anda, eu queria respaldar minha questão de ordem no artigo, no inciso 3º. Deixa eu falar uma coisa, eu não tenho medo de chantagem, querida. Eu sou advogado, sou deputado de voce. Vamos manter a ordem, deputados. Deputados, vamos manter a ordem. Vamos manter o respeito, os parlamentares, por gentileza. Vamos manter o respeito no plenário. Espera um pouquinho. Não tem pressão aqui, não. A minha questão de ordem é em relação ao inciso. Só um pouquinho. Deputado Fausto, deputada... Como é que o nome da deputada? Tá, vamos passar a palavra agora para a questão de ordem, para a deputada... Deputada Dandara, por gentileza, vamos parar, manter a ordem. Qual o artigo... Qual o artigo... ...do parágrafo 251 sobre a ordem dida ao plenário. Nós esperamos que a tarde de hoje... Já foi superada a questão do artigo 251. Esse não foi, presidente. Inciso terceiro do artigo 251 não foi enfrentado. E tem justamente a ver a tentativa de que vá para o plenário na tarde de hoje. Incomoda muito ouvir deputado falar em pressa, em afogadilho, quando nós estamos lutando para ter justiça para Marielle Franco. Quando a gente está lutando, inclusive... Deputada, eu vou indiferir essa questão de ordem... Presidente, peça respeito ao plenário para poder assegurar a fala da deputada, por gentileza, presidente. Não, não, inciso terceiro. Nós não estamos ouvindo a deputada, presidente. Não, inciso terceiro, estou falando... Presidenta, presidente, questão de ordem. Presidenta, questão de ordem, presidente. É o inciso terceiro procedimento de votação. Porque saindo da CCJ, a manutenção da prisão tem que ir a plenário. E o Brasil espera que um deputado investigado, aliás, preso por ser mandante do assassinato de uma vereadora negra, assassinada, que há seis anos espera por justiça, seja votado hoje. Não tenha leniência, palavras ofensivas, como afogadilho e pressa. Desrespeito a parlamentares como Talíria, que foi amiga pessoal de Marielle, além de companheira de partido. Ataque aos militantes do PSOL, que enfrentaram as milícias no Rio de Janeiro. E tem dito que atrasar a votação da prisão do Chiquinho, e ao mesmo tempo atrasar a votação da cassação dele, significa passar pano para miliciano e dar salvo conduto para que esses que não existem, sem os tentáculos do Estado, sigam tentando se defender. Infelizmente, infelizmente, tem muita gente aqui que passou pano para as milícias. E não só passou pano, as milícias só existem porque tem tentáculos no legislativo, no executivo e no judiciário. O caso do assassinato da Marielle tinha a conivência do chefe da Polícia Civil, que ia com cinismo abraçar a família. E o que dizer para a dona Marinette? Que a dona Marinette que é afogadilha, a dona Marinette que é justiça. Vocês foram contra a federalização desse caso. Enquanto uma vereadora foi assassinada e nada vai repor a vida da Marielle, tem deputado aqui dizendo que a gente tem pressa. Como assim? Estão roendo até os ossos da Marielle. O Brasil tem pressa. Quem defende liberdade democrática... Deputada Melchiona, a sua questão está indeferida porque o caso de prisão em flagrante em delito é o inciso primeiro do artigo 251. O artigo terceiro é com relação a pareceres normais legislativos da Comissão de Constituição e Justiça. Se o presidente Lira quiser avocar a plenária após 72 horas, ele tem esse direito e será feito. Então está indeferida a sua questão de ordem.